DJ Zerfinho, o DJ Moral Hoje, onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas E se esquecer de mim Mas se precisar, não vou pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscar, eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceram de mim Mas se precisar, não vou pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscar, eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te encontrar Me impedir de te amar Meu filho, meu filho Filho, eu inspirei o compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você, meu filho Filho, amo você Amo você Amo você Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Estrar tuas feridas E te perdoar Oh, lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Me impedir de te amar É umSPtem tudo Obrigado.